Eu sou Leide Mara, tenho 33 anos e tenho quatro filhos. Sou moradora de Vitória há 10 anos, residi no centro há 6 anos e agora eu moro na comunidade do Moscoso há 4 anos. Faz parte da minha rotina eu passar por aqui quando eu busco minha filha na escola. Curiosidade a gente tem, né? Eu tive por acaso, só que eu imaginava que a gente não tinha tanto acesso igual eu descobri hoje, né? São coisas bem acessíveis que tem aqui. E eu imaginava que as pessoas que vinham aqui eram de um poder aquisitivo maior. Eu me vesti de palhaça foi na última violência que teve na nossa comunidade, que teve um projeto lá na comunidade da Piedade, que se chama Pelo Menos Mais Um Dia. Aí eu me vesti e fui para a comunidade. O teatro principal, que eu amei, nossa, fiquei abismada mesmo. Que é lindo, maravilhoso. Eu falei que hoje eu vou conhecer, vou assistir uma peça. Amei, adorei. Amei, adorei.